Os ministros do Supremo Tribunal Federal retomaram hoje à tarde a análise da fixação de penas dos condenados na ação penal 470. O julgamento foi retomado com o término da fixação da pena de Ramon Rollerba. Por evasão de divisas, ele foi condenado a 3 anos e 8 meses de reclusão. Os ministros já haviam fixado as penas de Ramon Rollerba para os crimes de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, peculato e corrupção ativa. Em seguida, os ministros começaram a fixar as penas de Cristiano Paz. A situação do Cristiano Paz é quase idêntica à do Ramon, com exceção do fato de que ele foi absolvido do crime de evasão de divisas. Cristiano Paz foi condenado por formação de quadrilha a 2 anos e 3 meses de reclusão. Com relação à Câmara dos Deputados, ele foi condenado por corrupção ativa a 2 anos e 6 meses de reclusão e 100 dias multa, e por peculato a 3 anos de reclusão e 180 dias multa. Com relação ao Banco do Brasil, ele foi condenado por corrupção ativa a 2 anos e 8 meses de reclusão e 180 dias multa, e por peculato a 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 190 dias multa. Cristiano Paz também foi condenado por lavagem de dinheiro a 5 anos e 10 meses de reclusão e 166 dias multa, e por corrupção ativa com relação a parlamentares a 10 anos e 10 meses de reclusão e 180 dias multa. Os ministros fixaram ainda as penas para Rogério Tolentino. Ele foi condenado por formação de quadrilha a 2 anos e 3 meses de reclusão e por corrupção ativa a 3 anos de reclusão e 110 dias multa. Simone Vasconcelos foi condenada por formação de quadrilha a 1 ano e 8 meses de reclusão e foi declarada a prescrição da pena. Ela foi condenada ainda por corrupção ativa a 4 anos e 2 meses de reclusão e 110 dias multa. As penas de Simone Vasconcelos e de Rogério Tolentino por lavagem de dinheiro e de Simone Vasconcelos por evasão de divisas devem ser fixadas na próxima segunda-feira. Obrigado.